Vou passar a palavra para o Zé Roberto Alfonso, que vai falar aqui sobre, como todo mundo sabe, o papel do Zé na estruturação da lei de responsabilidade fiscal. E na avaliação das questões econômicas, especialmente na área da gestão pública. Obrigado. Eu trouxe um PowerPoint, mas acho que ninguém vai usar. Eu ando com a síndrome aqui da República do PowerPoint. E também acho que pelo espaço aqui, acho que é mais importante a gente colocar algumas ideias e partir para o debate, mas, de qualquer forma, os organizadores têm apresentação e deixam à disposição. Antes de mandar, quero agradecer ao Biazoto, agradecer à Ana, ao Fernando, pelo convite de estar aqui de novo na Unicamp. E ela me pediu para falar um pouco sobre os desafios da gestão pública, como torná-la mais ágil, mais eficiente. E eu parei numa palavra que tem no texto de apoio do seminário, que eu achei muito curioso, a palavra é contornar, ou o verbo é contornar. Você acaba tomando iniciativas como organizações sociais, uma prestação de serviços públicos, na minha opinião, menos por opção e mais por uma tentativa de você contornar os limites que você tem. Especialmente, o Biazoto já comentou, depois da lei de responsabilidade fiscal, você apertou, na verdade, as regras já existiam, mas não funcionavam plenamente, os limites às despesas de pessoal, que a Constituição prevê, na verdade, não é que estava na lei, já existia uma lei antes, que era a Lei Camata, como não tinha punição e aplicava o poder público como um todo, não funcionava, porque o Executivo demitia e o Legislativo e o Judiciário contratavam e expandiam salários. Daí se decidiu fazer os limites por subir limites. E uma das reações que se teve para você tentar escapar do seu limite pessoal, na minha opinião pessoal, em alguns casos, foi você criar organizações sociais, você recorreu ao terceiro setor, não por opção, e sim como uma forma de você dizer que seu governo gasta com o pessoal abaixo do limite. Aliás, hoje, eu acho que 80% ou 90% dos estados brasileiros estão muito longe do limite de gasto pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, e talvez daqui a dois ou três meses, metade dos estados brasileiros não estejam conseguindo pagar a folha salarial em dia. Hoje, já vários estados não estão pagando em dia. E vai surgir essa discussão, bom, se limitou, mas não funcionou. Eu acho que isso entra dentro, acho que desse, na minha opinião pessoal, o que eu queria aqui só dar partida, e por isso estar parado nessa palavra de contornar, na administração pública, eu vejo também como na economia, a gente tem funcionado muito reativamente, sem planejamento, sem visão estratégica. Tem isso aqui, o que eu faço para contornar isso? E vamos contornando. Há um mito, eu colocaria como mito, visto que hoje a gente pode falar em mito, que basta gerenciar, e eu não preciso, eu sou um bom gerente, eu sou honesto, eu sou inteligente, eu sou mais esperto, e vamos gerenciando e a gente vai resolvendo. Vamos empurrando com a barriga as distorções estruturais, ou vamos enfrentando e adiando as dificuldades conjunturais. Pessoalmente, e eu acho que dentro desse contexto entra a questão da gestão pública e gestão privada. Eu acho que a gente está num momento particularmente relevante, que eu acho que isso vai explodir, na verdade está explodindo, a gente está numa crise econômica, a gente está pela primeira vez, a gente está conseguindo juntar crise econômica com crise política, crise fiscal, e acho que não vou me alongar aqui, que acho que esse não é o nosso objetivo, mas aí eu quero me pegar um pouco lá no ideograma chinês, que diz que o ideograma crise é igual oportunidade. E eu acho que a gente tem uma oportunidade, com esta crise, acho que tem uma oportunidade de ouro, de parar, repensar um pouco onde a gente está. Para início de conversa, eu não sei nem onde a gente está direito, acho que um assunto que é um pouco nosso, e está na ordem do dia, é a questão de metas fiscais. A meta fiscal de resultado primário desse ano, a gente até estava conversando aqui agora há pouco, muita gente esquece, foi fixada no final do ano passado, em uma noite, que, na verdade, o governo tinha feito uma proposta, em março, porque isso tem que estar na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, você propõe em março de 2014, nós chegamos quase, dia 15 de dezembro de 2014, a lei não tinha sido votada, inclusive, que se essa lei não fosse votada, você não tinha o orçamento, mesmo sem orçamento, é a Lei de Diretrizes que te permite operar minimamente sem ter orçamento, o orçamento não tinha sido aprovado, só foi agora há pouco tempo, e a lei dava essas regras transitórias. Teve um debate público nacional de quase um mês, ou mais de um mês, se discutindo a meta de 2014, que foi reduzida. E essa meta, na verdade, eu, pessoalmente, acho que nem foi reduzida, ela ficou em branco, de maneira como está escrita na lei, pode ser para cá, pode descontar, pode acrescer, você não sabe direito o que é, e nem o mais pessimista tinha noção do que era o número que só foi aparecer no final de dezembro, no número oficial de um déficit de menos de 0,6. Mas, nesses curvos, você fixou a meta de 1,2 de primário para esse ano. Eu não sei... O que eu quero enfatizar é que a gente continua se movendo muito, traçando regras importantes, nesse caso, que vai condicionar todo o seu setor público, no escuro, literalmente no escuro. A meta foi fixada no escuro. A equipe econômica que estava chegando não tinha acesso aos dados da equipe econômica que estava saindo, mesmo sendo um governo de continuidade. e, depois, você, por razões que a gente não sabe qual é, não pode dizer que você não sabia o que é que você estava pegando. E agora a casa está caindo e, na verdade, não só você não sabia onde estava, como eu continuo... Até hoje, eu não sei direito qual é a dívida pública no Brasil, porque a forma como a gente contabiliza a nossa dívida, a gente só pega uma parte da dívida. Eu até estava trocando e-mail esses dias. A nossa dívida pública continua sendo medida, na essência, da mesma forma que, em 1983, o FMI estabeleceu para o Brasil e que, na essência, você não mede a dívida. Você pergunta para o sistema bancário o que é que ele emprestou para o setor público. E o que não é sistema bancário, embora seja notoriamente conhecido como o que você tem de resto a pagar com empreiteiros, os fornecedores, o Banco Central ignora. E, graças a isso, ignorar o que é esse resto a pagar, você estimula regras como essa questão de pedalada, de adiar pagamento. É o único país no mundo que tem uma contabilidade sofisticada. Nós exportamos o CIAF para o resto do mundo. Vários países compram o sistema, contratam consultores brasileiros, compram o sistema de controle do processo orçamentário, do processo administrativo. E, mais do que isso, devem ser, acho que, os raros países no mundo que têm um caixa de 12%, 13% do PIB, 700 bilhões de reais, e você adia pagamento em alguma crise estatística, por causa de 7 milhões ali, 2 milhões aqui, só para você esconder aquilo ali de um desastre, não, aquilo ali não é despesa, não botou no resultado. Aliás, as conversas com os estrangeiros ficam até difíceis, porque eles falam assim, mas vem cá, se tem isso tudo de caixa, para que você foi mandar os bancos oficiais pagarem por fora algo que é 1% do que você tem no caixa. E, na origem disso, está que eu estou preso a uma convenção de três décadas atrás, quando eu nem tinha direito a uma contabilidade pública. Acho que isso mudou. Eu estou fazendo essa digressão, mas, na essência, para defender a seguinte, eu acho que está na hora, a minha única mensagem, o principal que eu queria, é que está na hora de pararmos de achar que resolvemos tudo com gerenciamento, e, quando falamos em gerenciamento, também é com pessoas. Ah, não, isso aqui está errado. Então, tira Beltrano, põe Ciclano, crucifica, o que era o herói agora virou o Cristo, Judas, sei lá, qual é o nome da moda, colocou um novo, esse aqui é o salvador da pátria, e pronto, está tudo resolvido. Eu acho que, aliás, no futebol continua igual, está igualzinho, o nosso futebol está igualzinho à nossa economia, quer dizer, a gente não pode, acho que, na minha opinião, ficar vivendo em cima de nomes. E eu acho que é hora de você fazer uma profunda reforma, um ciclo de reformas institucionais na economia brasileira, em particular na área fiscal e também da administração pública. O professor Carlos aqui quase passou perto, mas, assim, até hoje, muito da nossa administração pública está baseando aquele decreto, lei lá, 200, de 1960. O nosso processo orçamentário, o nosso orçamento público, fez 51 anos este ano. O nosso sistema tributário, na essência, está fazendo, fará 50 anos daqui a três meses, que vem da emenda constitucional nº 18, de 1965. A gente fez uma constituição nova, mas a constituição não mudou os alicerces do sistema tributário, alterou um imposto para cá, para lá, pegou o FPE, que era o percentual que mudou para cima e para baixo, fizemos já 70, 80 emendas constitucionais, mas a gente continua... Na verdade, é muito puxadinho. Não, faz aqui a CPMF, aí acaba a CPMF, faz a DRU. Aliás, no caso da DRU, é a coisa mais engraçada possível, porque, na prática, o que restou à DRU é tirar dinheiro do FAT, do PIS-PASEP, que está vinculado ao FAT, porque, no resto, a DRU é inócua. O FAT tem um déficit monumental, público, notório e sabido. O BNDES, que é beneficiado pela vinculação, não tem dinheiro suficiente. Você vai e faz a dívida pública para pôr dinheiro no BNDES. O Tesouro deve estar gastando 20 a 30 bilhões de reais por ano para tapar o rombo do FAT, e o FAT que vinha do PIS-PASEP, e agora está valendo esses dias. Não, a bancada do governo, o governo não tem que prorrogar a DRU, que tira dinheiro do FAT para depois botar dinheiro no FAT, para depois fazer dívida para colocar no BNDES. Não tem lógica. A coisa se perdeu. A gente está preso a conceitos do passado que caducaram. Eu acho que, juntando a crise conjuntural com o resto, acho que é hora de refazer. E parte disso, o que eu quero fazer, esse nexo entre o conjuntural e o estrutural, passa pela carga tributária brasileira. Até aqui, boa parte dos nossos problemas fiscais, nós resolvemos aumentando a carga tributária. A lei de responsabilidade fiscal é um sucesso na implantação, graças ao aumento de carga tributária. parou de subir. Aliás, graças ao IBGE, a carga tributária caiu. Porque quando você veste do beirador, o IBGE veste do denominador. A nossa carga hoje não é como está nos jornais, de 37% do PIB, com a nova metodologia. Está aí na casa de 33%, 34% do PIB. E, se a gente fizer uma análise mais fina, ela vem caindo, na verdade, já desde... Há três anos essa carga vem desacelerando. Este ano vai ter uma das maiores desacelerações que ela já teve. E nós estamos hoje onde estávamos há dez anos atrás, em termos de carga tributária. Só que a despesa não está onde estava há dez anos atrás. E, na minha opinião, chegou um pouco a hora da verdade. Até porque, assim, você vai aumentar a carga tributária em cima de quem e de que em uma economia como essa que está aí. Nós sempre fomos aqui resolvendo as questões ou com a aumento de arrecadação, e nisso também vai muito da administração pública. A educação é a minha prioridade? Vinculação da receita. A receita está caindo, a despesa não está caindo, e hoje a maior parte, acho que, dos estados, o que gastam com a educação e a União já há algum tempo, mais do que o mandamento constitucional. Por quê? Porque a base está se diluindo. A mesma coisa está acontecendo na saúde. Em caso, em particular, os municípios, então, nem se fala. Nós não conseguimos... E, ao meu ver, resolver via receita, a receita não resolve mais, olhando o passado, e eu não vejo perspectiva, depois a gente pode debater aqui com um pouco mais de calma, como resolver para frente via receita. O que significa que acho que chegou a hora de você discutir para valer gasto público e, com isso, fazer uma discussão, e junto à discussão de gestão. Não como uma forma de contornar, e, sim, como uma forma de você encontrar mais eficiência, mais eficácia. E, dentro desse processo, acho que não falta o que... E, nisso, acho que, se crise tem uma oportunidade, não faltam coisas a reformar. Já falei aqui, a lei geral do orçamento, a gente precisa repensar, na minha opinião, todo o sistema tributário, a própria administração pública, a lei de licitações, até nesse ciclo, é mais nova, 866, mas era uma lei que foi feita em uma época em que mal se tinha internet, ninguém sabia o que era governo eletrônico, e a ideia do puxadinho, a regime especial da Copa do Mundo, tira a Petrobras do controle. Todo mundo já sabe o que deu, a gente nem precisa falar. Aqui é o 8 ou 80. Ou você aperta demais e acaba no limite, não conseguindo controlar, porque você não consegue fazer, ou você abre a porteira de uma forma exagerada, que aí também não tem nada. Então, acho que a gente tem uma oportunidade de sentar e repensar, e volto. Acho que tem que refazer o diagnóstico geral, o próprio diagnóstico nosso na área fiscal. Muita coisa mudou, e a gente acha que precisa ser repensada. Não dá em 2030 para você ficar, por exemplo, com um imposto sobre... Perdão, em 2015, com um imposto sobre mercadoria de um lado, com um imposto sobre serviço, de outro lado, em uma economia onde tudo isso está misturado. E por aí a gente vai. A própria questão federativa, que a gente passou aqui rapidamente, certamente a gente precisa discutir a fundo aqui no Brasil. Em particular, o que a gente faz com os governos estaduais? A coisa que eu também fico mais escutando de estrangeira, o Brasil está virando a federação de municípios, que os municípios aqui, com todas as dificuldades, são hoje o polo dinâmico da federação. E por razões, talvez, políticas de início, mas eu acho que já viraram estruturais, o governo federal se relaciona diretamente com as prefeituras, bypassando os estados. Inicialmente, acho que até tinha uma questão partidária, um pouco por trás disso, hoje acho que nem tem questão partidária, virou um hábito. E deixa aqueles estados aí de fora, só me atrapalho. Se pegar o próprio processo orçamentário federal, as emendas são emendas paroquiais, são emendas para as cidades, não tem emendas de setores, não tem emenda de estados. Quais são as atribuições na Constituição dos Estados, exclusiva? Acho que deve ser a única Constituição do mundo em que o Estado é o resíduo. Geralmente, acho que imaginaria que na Federação do Município fosse resíduo. Mas aqui tem as atribuições da União, tem as dos municípios, e o Estado é distribuição de gás, segurança pública, e o que não tiver de um lado ou de outro. Aliás, no meio disso, segurança pública é o que está... Eu até estava vendo o melhor retrato de segurança pública, e quando você olha o orçamento municipal, você hoje tem algo como 4 mil prefeituras brasileiras com gasto com segurança pública, a guarda municipal. E, para mim, esse é o retrato da falência do Estado na sua capacidade de prover segurança pública. A gente precisa rediscutir essa federação. E, por último, que eu só queria aqui concluir, acho que deixar mais espaço para o debate, que acho que é mais relevante, acho que atrai mais aqui pela plateia. Queria lembrar que, da crise global que nós tivemos aí no final da década passada, 2008, 2009, o Brasil é o único país do mundo que não fez uma reforma estrutural depois dessa crise. Até os países desenvolvidos fizeram reformas. E, aliás, muitas dessas reformas foram feitas dentro de um contexto do chamado programa, dos programas de consolidação fiscal. Eu estava até fazendo doutorado aqui com o Julio, e eu tinha dificuldade de entender o que dizia a palavra consolidação, porque, em português, consolidar é juntar. E aí você ia olhar lá na literatura, e, na verdade, foi consolidação fiscal e medidas macroprudenciais. Eram os dois termos da moda que surgiram no final da década passada. E, do ponto de vista fiscal, na verdade, é muito simples. Eles não podiam dizer que não há ajuste, não havia ajuste fiscal que fizesse com que os governos, principalmente das economias desenvolvidas, em pouco tempo voltassem para onde eles estavam antes da crise. Ao pé da letra, sei lá, me lembro bem, Estados Unidos, Japão, teriam que fazer um superávit primário de 8% do PIB para poder voltar onde estava a sua dívida em 2005 ou 2007. Ou, então, com o superávit que era feito na época, na média, iam levar 25 anos para conseguir voltar aonde estava. E aí surgiu a ideia, em poucas palavras, eu não vou fazer ajuste, eu vou fazer consolidação, que eu vou fazer as reformas para poder entregar, no longo prazo, aquilo que eu não consigo entregar no curto prazo. E isso foi o que convenceu os mercados a ficarem calmos, até porque, na maior parte dos casos, eles fizeram reformas, inclusive reformas que não estão habituados a fazer. Muitos países, não vou nem falar aqui de reforma previdenciária, que todo mundo já sabe, mas vários países ricos fizeram reforma tributária, reforma da administração pública. Por quê? Porque tinham até um nível de arrecadação tributária que era relativamente mais baixo até do que o nosso, mas que era compatível com o padrão menor de gasto que eles tinham antes. O Brasil, nesse processo todo, que a gente tem toda uma história de enfrentar as crises no passado com reformas, inclusive até tentativas de reformas incompletas, que, eventualmente, agora podem ser completadas, mas eu queria lembrar, mesmo na administração pública, em 2005, você colocou na emenda lá da reforma administrativa, por mais fraca que seja, criou a ideia de contrato de gestão, que não vem falar, e criou, inclusive, uma lei geral das empresas estatais, que todo mundo esqueceu, até que alguns deputados lembraram, talvez por outras razões, não preocupados com as estatais, o assunto foi lembrado daqui a poucos meses. E eu só também estou citando isso, porque é nessa emenda da reforma administrativa que nasce a lei de responsabilidade fiscal, porque alguém colocou lá, eu digo alguém que até hoje a gente não conseguiu reconstituir a história, só se sabe que apareceu, não apareceu, então, deputado Moreira Franco na Câmara, que o governo tinha que mandar um projeto para regulamentar o artigo 193 da Constituição, tinha seis meses para mandar o projeto para o Congresso, e daí foi o Fernando Henrique que montou a equipe, tive a oportunidade de trabalhar, e que vem o projeto que depois foi enviado. Quer dizer, eu só estou comentando isso para aqui, é o seguinte, a nossa história era enfrentar crise com reformas, e há 10 ou 15 anos a gente, aqui no Brasil, enfrentou a crise empurrando com a barriga ou fazendo puxadinhos. Como agora eu acho que tem uma crise que você não tem mais saída, não tem puxadinhos, eu acho que a gente chegou à hora da verdade e vamos ter que fazer uma sequência de reformas institucionais, inclusive no âmbito fiscal, repetindo os países desenvolvidos, prometer que a gente consiga entregar no médio e longo prazo aquilo que é impossível de entregar no curto prazo. E eu acho que dentro desse contexto a gente espera que a gente consiga melhorar o diagnóstico e rediscutir a administração pública, gestão, junto com orçamento, tributação, previdência e tudo mais. Obrigado. 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 Obrigado.